Oi gente, tudo bem? Hoje tem tutorial de combos de giros para nível intermediário, tá? Então hoje eu ensinarei 3 combos para nível intermediário. Esses vídeos de combos eu passo de uma maneira mais superficial, eu não ensino um passo a passo explicando cada movimento. Então se você não sabe e quer aprender algum movimento, é só me falar aqui pelos comentários que eu trago um vídeo pra você, tá bom? Primeiro combo de giro. Nós iremos fazer o carrossel, o boomerang e o push-up. Então são 3 giros em um combo, tá? O carrossel é em pegada full bracket, nós vamos flexionar as duas pernas lá atrás. O boomerang é aquele que a gente estende as pernas ao lado, abrindo as duas pernas a 90 graus. E o push-up, eu vou travar a perna em trava básica e vou puxar o corpo pra cima. Então vamos fazer? Carrossel, boomerang, travei, puxei. Não deixem de treinar os dois lados, combinado? Segundo combo, nós iremos fazer o anjo com o hook glamour. O anjo é aquele movimento na pegada torcida, que eu afasto as pernas e realizo a atitude. E o hook glamour é aquele giro que eu travo a perna de dentro e posiciono a de fora em cima, tá? Então eu vou fazer o anjo, vou virar o corpo de frente pro sentido do giro, vou travar a perna de dentro e cruzar a outra em cima. Vamos tentar? Terceiro e último combinho é o berço com saca-rolha. Eu já passei tutorial aqui dos dois, vou deixar o link aqui no card pra quem quiser assistir. Quando a gente geralmente faz o berço, a pegada está aqui baixa. Quando a gente faz o saca-rolha, a pegada está mais alta. Mas como eu vou mudar do berço pro saca-rolha, eu terei que começar com a pegada um pouco mais alta. Por quê? Pra que eu consiga estender as pernas na hora do saca-rolha e meus pés não ficarem arrastando no chão. Então se eu começar aqui, eu não vou conseguir entrar no saca-rolha porque o pé já vai direto pro chão. Tá? Então puxa o corpo pra cima, monta o berço pra depois abrir o saca-rolha. Vamos tentar? É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você gostou, se você curte vídeo aqui de combos. Pra que eu saiba e possa trazer mais combos pra vocês aqui, ok? Então, até o próximo domingo. Beijo, tchau, fui!